Hoje eu acho que eu amo minha mãe, já acho que eu amo minha mãe Eu agora vou cantar, eu agora vou cantar Eu tenho a pedir desculpa só, tenho a pedir desculpa Apesar do meu cigarro, apesar do meu cigarro Mas já me juntei no quadrado, é culpar o meu lugar Já me juntei no quadrado, é culpar o meu lugar Então eu vou entrar na sua mão, assim o meu coração E agora pode cantar, e agora pode cantar É só se mi representar, é só se mi representar Na falta de tu acertar, na falta de tu acertar Eu e li no nosso brande, só li no nosso brande E eles vão não chegar, e eles vão não chegar Me cheguei neste momento, me cheguei neste momento Quanto estão a brincar, quanto estão a brincar Quanto estão a brincar, quanto estão a brincar Quanto estão a brincar, quanto estão a brincar A gente se vê na minha mão, a gente se vê na minha mão Não vou deixar passar, não vou deixar passar E quando vai ficar em cadeira, não vai ficar em cadeira É pra cantar e falar, é pra cantar e falar E já lá vai pra sua mãe, já lá vai pra sua mãe A oficina pode falar, é pra cantar e falar Embaixo da brinquedaria, embaixo da brinquedaria Quem é que você tem que eu me quero mais pra mim É pra cantar e falar, é pra cantar e falar É pra cantar e falar, é pra cantar e falar É pra cantar e falar, é pra cantar e falar É pra cantar e falar, é pra cantar e falar É pra cantar e falar, é pra cantar e falar É pra cantar e falar, é pra cantar e falar É pra cantar e falar, é pra cantar e falar E venha de me de saia, o que fala é para mim, para a minha namorada, para a minha namorada. O que fala é para mim? 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 E até, só nós te cumprirás, como é tudo bem o ganhete. Que uma bocadilha foi, que uma bocadilha foi, Aprenda-me, dá-te, 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 dá-te. Senhor, vale o coração, Senhor, vale o coração, A energia que o seu seu seu, e a energia que o seu seu. Quem nunca vi a cidade, quem nunca vi a cidade, É só a cidade onde é, é só a cidade onde é. Eu tenho-lhe visto na cidade, mas olha não é na igreja, Na tosca tomar café, na tosca tomar café. Ei, quero-lhe perguntar assim, onde dói-se já que é. Quero-lhe perguntar assim, onde dói-se já que é. Peste pura dor de casa, que pretende uma água- glowing. Peste pura dor de casa, que pretende uma água- glowing. Música 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 E na palizinha nem bem, e na palizinha nem bem Que já está a coisa a chorar, já está a coisa a chorar Mas isto é que eu posso ver, mas isto é que eu posso ver A gente não vai maltratar, a gente não vai maltratar A palizinha devagarinho, a palizinha devagarinho O rapaz não vai doar, o rapaz não vai doar Eu gosto da brincadeira, eu gosto da brincadeira Eu gosto da brincadeira, eu gosto da brincadeira O rapaz não vai doar, o rapaz não vai doar, o rapaz não vai doar É a rapaz não vai doar É a palizinha devagarinho, é a palizinha E ela tinha seu trabalho, já estava a trabalhar, Ela tinha seu trabalho, já estava a trabalhar. Baco da minha família, baco da minha família, Cadê-o no seu lugar, cadê-o no seu lugar. E aquele que está distante, estou sempre a se cuidar. E aquele que está distante, estou sempre a se cuidar. Sobre a minha tu reparaste, que ele me quer atacar. Sobre a minha tu reparaste, que ele me quer atacar. Diz-me quando é que tu vens, capaz de se brincar. Diz-me quando é que tu vens, capaz de se brincar. Diz-me quando é que tu vens, capaz de se brincar. Diz-me quando é que tu vens, capaz de se brincar. E dá-tu muito pouco nema? Dá-tu muito pouco nema? Há young, hát de papo e mãe, há João e mãe, dê papo e mãe. Música Música Ai, puto meia da chegada, puto meia da chegada, a ninguém vou cantar, a ninguém vou cantar. Música Ai, quero chegar e se veia, mas esporra se virar, quero chegar e se veia, mas esporra se virar. Música Ai, puto meia da frente do meu irmão, que a gente se vai conversar, puto meia da frente do meu irmão, que a gente se vai conversar. Música Ai, queria elogio ao meu lado, queria elogio ao meu lado, também ia apanhar, também ia apanhar. Música Ai, já lá vai para a sua mãe, cantinho do coração, agora pode cantar, agora pode cantar. Música 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 Ai, está chegando a minha mão, está chegando a minha mão, e eu agora vou falar, e eu agora vou falar. Música 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 Ai meu, o sobranho está distante, é queimou no dançaneiro E também foi emigrante, mas foi para a madeira Para combate os combateiros, para combate os combateiros A de levar a vitória, a de levar a vitória, ainda antes de morrer, ainda antes de morrer